Para começar o vídeo eu quero avisar para vocês que depois vocês acabarem de assistir esse vídeo, assistirem o vídeo que eu acabei de lançar Que é mostrando minhas coleções de desenhos de dinossauros, então vamos começar Ah, estou cercando Ei, seus monstros voadores Eu não criei vocês para matarem pessoas Vocês estão sendo controlados por aquele bicho Então, vocês querem matar pessoas ou não matar pessoas? Tenho que escapar Vou descer pela escada do aviário Mas o giganotossauro não saiu do cercado? Tirei uma corrente dele Agora eu puxo esse container Parece que alguém perdeu o jogo, né? Você não consegue sair daí, belezinha Vou pegar mais um dente para minha coleção Você perdeu o jogo Preciso fugir Vou vir aqui Oh, não Não Não, não, não Estou cercado Tenho que se esconder Aqui está cheio de herbívoros Acho que posso ficar por aqui Aqui está de boa Acho que vou ficar por aqui Até anoitecer Ai, ai Já anoiteceu Agora vou pegar no sono Ai, ai Estou muito ferido Vou fazer meus medicamentos Shhh Hã? O que foi isso? Não Mais problema não Vou entrar no container Aquele não vai me achar Socorro O que foi isso? 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 O que foi isso?